Música Enquanto isso, as equipes já estão entrando no gramado perfilada Uma festa digna de uma grande final aqui em Nieira É, sempre na correria para preparar tudo Autorizado! O hábito, portanto, solta o tempo na tela aí porque começa o espetáculo, começa o jogo Pode pintar agora grande oportunidade A seleção de Nieira tem aguardando a autorização, já autorizado o ato Bola direto por sobre o gol do goleiro Pumbo sem perigo, Zé Foi o giro lá na frente buscando camisa número 11 Santinho ajeitou, pedalou, entrou dentro da área, pode chutar com a perna Canhota, a bola passa, sobe demais, sem perigo para o goleiro Santinho pela esquerda descendo camisa 11 da seleção de Nieira Ainda parou, pedalou, passou por cima da bola Dois jogadores na marcação, sai do primeiro, cruzamento com a perna canhota na segunda Trava buscando Newton, a bola forte demais, passa direto na frente do ataque De Itaiobeiras ajeitando ali com o baú, o baú faz o giro lá do outro lado Buscando a esquerda, a equipe de Itaiobeiras botou dentro da área Mais uma vez, seguro de cabeça, André tirou o perigo de dentro da área da seleção de Nieira Bola chuchu verada, autorizado Saiu a zaga da equipe de Nieira para fazer o corte, botar para a linha de fundo Quem chegou ali na verdade foi Newton, auxiliando, ajudando o setor defensivo É, agora chegando Itaiobeiras, um chute de fora da área Tentou aqui, o ato está marcando uma falta Falta que favorece a seleção de Itaiobeiras Chegou o baú ali para fazer Na verdade foi Ismael que chegou ali Um perigo para o goleirão Reinaldo Que tem experiência Olha aí, autorizado o ato Vai Renato para a cobrança Com o efeito, botou no cantinho Saiu Reinaldo para fazer a defesa E jogar a bola para a linha de fundo Recupera a bola, Romualdo, capitão da equipe de Nieira Ultrapassa o campo de ataque Agora descendo o Ismael Bola na frente com o Santinho Devolveu para Ismael Saiu o goleirão Pumbo De pé para fazer o corte, tirar o perigo Os jogadores na bola, é nem no morte Chuchu verou a bola, a bola rasteira Passou para o Newton Sobrou para o goleiro Pumbo É, esperávamos uma bola alçada na área Mas ela veio rasteira O goleiro Pumbo quase, quase perigo Orientando os jogadores aqui no tradicional Empurra, empurra dentro da área Autorizado, cobrado Chuchu verou dentro da área Subiu de cabeça, Newton Defesaça do goleiro Pumbo Mais uma vez Olha no replay E o replay é oferecimento da Prefeitura Municipal De Nieira Chuchu verou com perigo De cabeça Raspou Portanto, o Santinho O goleiro Pumbo estava esperto Fez a defesa Olha mais uma vez A Nieira chegando Saiu o goleiro Pumbo Para fazer a defesa Importante a presença da galera Importante mesmo E a torcida está incentivando Autorizado o árbitro Vai para a cobrança Da falta Bola Chuchu Verou dentro da área Saiu a zaga de Nieira Para fazer o corte Sobrou, tentou No ataque Renato A bola de volta aqui Com o Esquerdinha Tira mais uma vez O setor defensivo Pode pintar agora Oportunidade Nilton de cabeça Botou na frente Ajeitou com a direita Bateu Para fora Para a linha de fundo Mais um ataque Para a seleção de Nieira Mais um perigo Autorizado o árbitro Esquerdinha Com a canhota Botou a bola lá Na segunda trave Saiu o Reinaldo Para a cobrança A bola sobrou de canhota Passa Por sobre O gol do goleiro Reinaldo Com o Aldo De três dedos Lançamento Em profundidade Pela linha de fundo Com o Nilton O Santinho entrando Para dentro da área Pode pintar cruzamento Resteira Ele chutou direto Para o gol A bola sai Sem perigo Pela linha de fundo Mais uma vez A Nieira desce Com o perigo Mais uma vez Um ataque com o Nilton A bola chutada Agora para fora Autorizado o ato Três jogadores Ali na barreira Com a perna direita Botou na segunda trave Subiu de cabeça Saiu O goleirão Pombo Para fazer a defesa Quem tem cabeça ali Me ajuda Foi rubão Chegou o zagueirão Ali de cabeça O goleirão Pombo Fez a defesa A equipe de Nieira É a seleção Única Invicta No campeonato Venceu Idai Abira Por 2x1 Venceu A equipe de São João Por 1x0 Enquanto o hábito Termina o primeiro tempo De jogo 0x0 Por enquanto Apesar de Grandes oportunidades Perdidas Porque já reiniciada A partida Começa O segundo tempo Do jogo Já Entre a seleção de Nieira E a seleção de Taiobeiras 0x0 É o placar Vai Chuchu Verá Chuchu Verou Bola dentro da área Subiu de cabeça O setor defensivo De Taiobeiras A bola ainda Alta lá dentro da área E o ato marcando Perigo De gol Que é de chão Desce A seleção de Taiobeiras Dorão com a perna direita Botou dentro da área Pode pintar agora A oportunidade Descendo ainda Recuperação de bola Por Nilton Ajeitou mais atrás Buscando Romualdo Saiu da marcação Do primeiro Cortou o segundo Tentou com a perna direita Chutou mais Trancado A bola sai pela linha de fundo Em tiro de meta Na seleção de Niera Desce a seleção de Niera Mais uma vez Nilton com a perna direita Bateu Cruzado Saiu o goleirão Pombo Mais uma vez Para fazer a defesa Fez o giro Cruzamento na área De cabeça A zaga cortou Tentou de longe De fora da área Reinaldo soltou a bola Pode pintar Uma chance Oportunidade Para a Niera Reinaldo Recuperou E já mandou Direto para frente Agora Nilton Tentou domínio A zaga de Tayobeiras Fez o corte Ainda insistiu Aqui Zé Carlos Botou a bola de volta Com o Nilton Ele passou da marcação Do primeiro Cruzou de perna Canhota Pode pintar a oportunidade Para a seleção De Tayobeiras Segundo tempo De jogo Trinta e cinco Quase trinta e cinco Minutos Pode ser oportunidade Grande Aguardando a autorização O árbitro autorizou A bola bateu No Travessão Explodiu E foi para a linha De fundo É bola parada Pode decidir Viu Zé Ih Lombardi Quase Quase hein Neguinha foi nela Ali Mas ela acabou pegando Travessão E saindo Bola Tiro de meta Para o time de Niera Ali hein É olha no repeteco Aí olha no replay Domínio Lançamento Lá na frente Em profundidade Reinaldo tentou Chute de fora da área Reinaldo Fez um Espetacular defesa Um chute de Renato Autorizado pelo Artro Vai em Chuchu Verá a bola na área Da seleção de Niera De cabeça Ali foi Dorão Que chegou Alta demais Sai pela linha de fundo Então já marcado aí Pela arbitragem Cinco minutos Ainda dá tempo Ainda dá tempo De decidir Essa grande copa Num lance Ainda em jogo Né Zé É Lombardi Chegando a hora da verdade Quem sabe agora Nessa bola parada E bola Vai levar muito perigo Para a equipe de Itaio Beiras Vai Chuchu Verá a bola dentro da área Olha Autorizado pelo Artro Vai com a perna direita Romualdo Para a cobrança Bateu a bola com curva Para a rede É gol Golaço Balança 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 a rede do goleiro Pumbo Numa cobrança Espetacular Pela minha esquerda Com a perna direita Romualdo Camisa número 10 O craque O capitão Bateu a bola com curva A bola pingou na frente Do goleiro Pumbo E entrou No canto esquerdo Para abrir o marcador O goleiro Pumbo Esperou a bola E a bola Quicou E parou no fundo da rede É Lombardi Aí quem sabe Sabe hein É igual o Jânio fala Ali sabe Cabra Maia hein Romualdo O craque O camisa número 10 Abre o marcador No cantinho Um golaço É Quando já esperávamos As cobranças de pênaltis Pela esquerda Vai descendo a seleção De Itaiobeiras Cruzamento dentro da área Chuchu Verou De cabeça Tirou a zaga Tirou o perigo Ainda insistindo A seleção de Itaiobeiras Vai todo mundo lá pra dentro Tá impedido O bandeira tá marcando Impedimento aqui Vamos curtindo a imagem Da torcida Já tá gritando É campeão ali a torcida hein É a última volta do ponteiro 40 E já 53 Encerra a partida Aqui no estádio Damião de Souza O Ninheirão A seleção de Ninheira É campeão da Copa Folha Regional Categoria Master Ao vencer a seleção De Itaiobeiras Por um a zero Campeão invicto Merecido Viu Jânio Realmente O Ninheira mereceu Ser campeão Pelo desempenho Que teve durante toda a competição A equipe que não perdeu Uma partida Uma equipe que Buscou sempre o resultado Os meninos estão de parabéns A família veterana Tá mais feliz essa noite Por mais um título Leva o título E leva também A artilharia A seleção de Ninheira Primeira Copa Folha Regional 2022 2022 Música 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 Eu agradeço demais O apoio de todas as secretarias De todas as prefeituras De todos os prefeitos Porque sem eles A competição não existia E esse ano Temos que agradecer também A imprensa O trabalho da imprensa Na Copa É uma coisa fantástica E valoriza demais A competição Música 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 Música